Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu trouxe pra você mais um episódio da nossa série Aprenda Inglês Britânico. Hoje, com a aula 24, se você assistiu a aula 23, provavelmente você já sabe do que eu tô falando nessa aula 24, nós vamos continuar falando de in, on e at. Mas dessa vez, como preposição de lugar. No vídeo 23, nós falamos deles como preposição de tempo. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre eles como preposição de lugar. Então, você já sabe como é que funciona. Senta confortável, pega seu caderno, seu lápis, sua borracha pra anotar tudo o que eu vou falar. E essa aula é tão importante quanto a anterior. Se eu fosse você, eu não perdia nada, tá? Então, faz isso que eu te falei, se prepara e bora pro vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo propriamente dito, deixa eu te falar um pouquinho do Personal English, que é uma ferramenta aqui do Conexão Britânica pra você que quer melhorar o teu inglês. Seja por questões profissionais, educacionais, você vai morar fora, vai fazer um curso fora, precisa preparar uma apresentação do trabalho, uma apresentação pra escola, ou até mesmo você quer aprender inglês. Não importa. Aqui na descrição, aqui na descrição tem um link que vai levar você diretamente pro site do Personal English, onde você vai ver todas as condições, como é que funciona, como é que tudo tá montado. Então, se eu fosse você, eu clicava lá, via as condições, via como é que são os pacotes de aula, escolhia um e me encontra lá do outro lado. Então, vamos lá. Vamos falar de novo desses três carinhas aqui, in, on, at, mas dessa vez como preposições de lugar, que foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Primeiramente, é importante que a gente contextualize tudo do mesmo jeito que a gente fez lá no vídeo da aula 23. Então, eu tenho essa pirâmide aqui, tá? Minha pirâmide, minhas regras, gente. É isso daí. Tem essa pirâmide aqui, onde eu separei ela em três partes e coloquei aqui, in, on, at. Foi aleatório? Claro que não. Não foi aleatório. Isso aqui significa que na base eu tenho muito mais espaço do que no topo. Ou seja, eu vou usar muito mais in do que eu vou usar on do que eu vou usar at. Vou usar muito mais on do que at. Por que isso? Porque in vai se referir a coisas menos específicas, enquanto at para coisas mais específicas. On está ali no meio. Não tem tanta especificidade assim, mas também não é nem uma coisa muito pouco específica, não. Ele fica ali no meio do caminho. Então, vamos entender isso um pouquinho mais de dentro, como que vai funcionar esse negócio de in, on, at como preposição de lugar. Olha só. O in, como preposição de lugar, ele vai ter sempre a conotação de inside, de lado de dentro, do lado de dentro de alguma coisa. A gente já vai falar sobre exemplos específicos de cada um deles, tá? Então, vou deixar um pouco mais claro, um pouco mais aberto, como que funciona cada um desses exemplos, tá bom? Então, o on é quando eu tenho na superfície, até ele precisou ser usado aqui, ó. On the surface. Então, na superfície de algo ou usado para transporte. Também vamos falar disso já já, beleza? Já o at, como você já imaginou, para um lugar específico. An specific place. Vamos especificar isso um pouco mais? Vamos entender exatamente o que eu estou falando? Olha só. In, como eu falei, dentro. Então, eu posso dizer in my pocket, dentro do meu bolso. In the drawer, dentro da gaveta. In my heart, dentro do meu coração. Como eu posso dizer in Brazil, dentro do Brasil. In Brasilia, dentro de Brasília. Ou em Brasília ou no Brasil, que é o que a gente fala normalmente, certo? Então, sempre que houver essa conotação de dentro, fisicamente dentro, você usa in. Bem fácil. Bem fácil. Anota isso. Já o on é o tal do the book is on the table. Pois é. On the table significa na superfície da mesa. Pensa comigo. O livro não está dentro da mesa. Ele pode estar dentro de uma gaveta da mesa. É uma outra coisa. Não tem nada a ver com estar dentro da mesa. Já se eu falo que ele está em cima da mesa, ele está on the table. On the wall. On the wall é na parede. Tem coisas que podem estar in the wall? Sim. Sim. Podem ter coisas in the wall. Mas nesse caso, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um quadro pendurado na parede. I have a picture on the wall. E não in the wall, senão eu não consegui ver, né? E como eu falei, on também é para transporte. Logo, on the airplane. On a bus. Então, no avião, em um ônibus. Estou falando que a pessoa está dentro do ônibus, sim. Porém, para transporte, nós usamos on, tá? Digamos que é a exceção da regra do dentro voltada para o transporte. Já o at. At eu vou usar. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção aqui em mim agora. O at precisa ser usado com cuidado quando a gente está falando de lugar, tá? Porque é como eu disse, lugar específico. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho o lugar específico, o nome do lugar. Ah, estou no, não sei, na roda gigante do parque de diversões. Você tem uma roda gigante no parque de diversões. Logo, eu estou at the ferris wheel, certo? E eu tenho a outra situação, que eu tenho um lugar, um nome genérico, mas que dentro do contexto da conversa, ele é específico. Por exemplo, eu estou at school. I am at school. Estou na escola. Se eu estou falando, por exemplo, para você e você sabe qual escola que eu estou, está tudo bem. Se, na verdade, você sabe e eu sei que você sabe, eu posso usar at school, tá? Que é simplesmente localização. Aí você pensa, mas eu posso falar I am in the school? Sim. Você, dizendo in the school, você está dentro do prédio da escola. É por isso que eu disse na explicação do in, que era fisicamente dentro. O at, ele é apenas localizatório, ou seja, estou na escola. I am at school, tá? Se a pessoa não sabe que escola que é, você vai ter de dizer, estou na escola fulano de tal, beleza? Mesma coisa, at the gym. Aqui onde eu moro, tem uma academia famosa aqui, que é a Smart Fit. Smart Fit, se você está vendo esse vídeo, patrocina a gente, tá? Então, se eu falo assim, I am at the gym, e você aí sabe que eu malho na Smart Fit, Eu não malho na Smart Fit, mas poderia. Eu posso dizer, I am at the gym. Você sabe qual é o gym que vai me encontrar. Então, você vai direto pra lá e me encontra. Mas se eu não sei que você sabe, ou você de fato não sabe, eu uso o nome da Smart Fit. E at home. At home. Por quê? Home é o nosso lar. É o nosso lar ou o lar dos outros, tá? Então, eu posso dizer, I am at home. Eu estou em casa. She is at home. Ela está em casa. Então, esse contexto de estar em casa, é a casa dela, é a minha casa. Você vai usar pra representar o lar de alguém. Por isso, at. No vídeo passado, eu falei que tinham exceções pra aquelas regras lá do vídeo de preposições de tempo. Esse daqui, para a nossa alegria, não tem exceção nenhuma. Então, dessa forma, o que que a gente vai fazer? O que que nós vamos fazer com isso tudo? Ouvir muito, muito. Busca lá as músicas, os podcasts, audiobooks, vídeo aqui do Conexão Britânica. Ou dos meus colegas também. Pode assistir vídeo dos meus colegas. Não tem problema. Tem muita gente criando muito conteúdo legal no YouTube. Conteúdo de valor, de verdade, que pode agregar pro teu aprendizado. Assista. Meus colegas que assistirem esse vídeo também. Pode mandar a galera assistir o vídeo de vocês. Não tem problema. Manda os seus assistirem os meus. Também não tem problema. Beleza? E não só aqui do YouTube, de outras plataformas também. Mas procure ouvir o uso de in, o uso de at, o uso de on, como preposição de lugar também. Procure entender como que aquela pessoa tá usando daquele jeito. Veja se ela tá usando certo, se ela tá usando errado. Às vezes acontece. Existe liberdade poética pra se usar errado. E se você perceber que há um uso errado ali, poxa, tá de parabéns. Eu vou ficar orgulhoso de você. Você percebeu? Legal. Repete. Repete. Aquele trechinho da música, do audiobook. Repete. Tenta reproduzir exatamente o que você ouviu. E depois disso, repete os passos um e dois. E faz tudo de novo. Tudo de novo, de novo. Pra repetir esse processo. Que eu falo praticamente todo vídeo aqui, dessa série Aprela em inglês britânico. Esse processo, ele é gostoso. É bom de brincar com isso. Eu falo brincar mesmo, que aprender é gostoso, aprender é divertido. Eu procuro trazer coisas aqui pra deixar mais leve pra você, pra deixar mais fácil pra você aprender. Então, curta esse processo. Faz de novo. Faz novamente. Faz diferente. Só faz. Repete. Porque lá na frente, eu tenho certeza, você vai lembrar de mim e você vai me agradecer. E falando em agradecer, minha vez de agradecer você pelo seu tempo, pela tua dedicação de ficar aqui até agora assistindo esse vídeo. Não é um vídeo dos mais longos aqui do canal, mas é um conteúdo que eu sei que agrega bastante pra você e que possivelmente tire um peso das tuas costas pra entender esse assunto, dessas preposições que tanto trabalho dão pra gente. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e muito obrigado por esse vídeo. Eu vejo você na aula 25 ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.